Em todo lugar que eu vou Eu escuto no rádio Aquela canção de amor Que me lembra você Parece que alguém comentou Por aí nossa história E alguém escreveu pra nós dois Essa linda canção Parece você me dizendo Que ainda me ama Que nada no mundo te fez Mais feliz do que eu Como é que eu vou te esquecer Se a canção é sucesso Primeiro lugar nas paradas E no meu coração Pensa em ti Em cada nota Pensa em ti Em cada rima Pensa em ti Em cada acorde eu sonho Que você voltou Pensa em ti Eu ligo o rádio Pensa em ti Ligo a televisão Pensa em ti Nos bares Nas esquinas Pensa em ti 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 Em todo lugar que eu vou Eu escuto no rádio Aquela canção de amor Que me lembra você Parece que me lembra você Parece que alguém comentou Por aí nossa história E alguém escreveu pra nós dois Essa linda canção Parece você Me dizendo Que ainda me ama E nada no mundo te fez Mais feliz do que eu Como é que eu vou te esquecer Se a canção é sucesso Primeiro lugar Nas paradas E no meu coração Pensa em ti Em cada nota eu Pensa em ti Em cada rima Pensa em ti Em cada acorde eu sonho Que você voltou Pensa em ti Eu ligo o rádio E penso em ti Ligo a televisão Pensa em ti Nos bares Nas esquinas Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Eu ligo o rádio E penso em ti Ligo a televisão Pensa em ti Nos bares